Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje iremos rever os comparativos e superlativos do inglês. Are you ready? Let's go! Como o nome já diz, os comparativos são adjetivos ou advérbios que comparam alguma coisa em relação à outra. Por exemplo, meu sanduíche é maior do que o seu. My sandwich is bigger than yours. My sandwich is bigger than yours. Ela está mais bonita agora. She is prettier now. O carro dele é mais caro que o meu. His car is more expensive than mine. His car is more expensive than mine. Já os superlativos indicam a que algo está acima ou abaixo de todos os outros itens comparados. John é o homem mais alto dessa sala. John is the tallest man in this room. John is the tallest man in this room. Foi o dia mais feliz da minha vida. It was the happiest day of my life. It was the happiest day of my life. Esse é o filme de terror mais assustador. This is the most frightening horror movie. This is the most frightening horror movie. Quanto ao processo de formação, os comparativos e superlativos funcionam de maneira bastante similar. Nas sentenças que eu falei anteriormente, é possível observar suas três formações comuns. Primeira, para adjetivos curtos, até duas sílabas como small, pequeno, tall, alto e thin, magro, por exemplo, basta acrescentar o sufixo ER para os comparativos e o sufixo EST para os superlativos. Os superlativos devem ser sempre precedidos por THE. Ele é o menor da sala. He is the smallest in the room. He is the smallest in the room. Ele é menor do que a Mary. He is smaller than Mary. Se o adjetivo acabar com a sequência CVC, ou seja, consoante, vogal consoante, não se esqueça de duplicar a última letra, como ocorre com BIG, que vira BIGGER, com dois Gs, no comparativo, e BIGGEST, com dois Gs, no superlativo. O carro dele é o maior do meu prédio. His car is the biggest of my building. Para adjetivos que tiverem até duas sílabas em inglês e terminarem em Y, basta apagar o Y e acrescentar IR para os comparativos e EST para os superlativos. Vejamos, por exemplo, com o adjetivo HAPPY. Ele é o mais feliz que a Mary. He is happier than Mary. Ele é o mais feliz da sala. He is the happiest of the class. E três. Para adjetivos maiores, não precisa fazer nenhuma alteração em sua forma. Basta usar o more, mais, ou o less, menos, antes dos comparativos, e o the most, ou o the least, menos, antes dos superlativos. Aliás, vale notar que, independente do tamanho da palavra, todo superlativo tem D na frente. Ela é a mais inteligente da sala. Ela é a mais inteligente do que ele. He is more intelligent than him. Mas, claro, também há algumas exceções para essa regra. As mais usadas ocorrem com palavras como good e bad. O comparativo de good é better, melhor, e o seu superlativo é the best, ou melhor. Enquanto o comparativo de bad é worse, pior, ou se seu superlativo é the worst, ou pior. Ela joga vôlei melhor do que eu. She plays volleyball better than me. She plays volleyball better than me. Esse é o pior filme de todos. Outra maneira de fazer comparações é com a estrutura as, mais adjetivo, mais as. As é como. Com ela, você equipara duas coisas ou pessoas. Essa casa é tão grande quanto a minha. This house is as big as mine. Carol não é tão alta quanto a sua irmã. Carol is not as tall as her sister. Escreva nos comentários uma frase com um superlativo ou com um comparativo, parecida com essas que eu falei nesse vídeo, e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like aqui pra gente e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!